Ao longo da partida a gente fala mais dessa cirurgia do Rogério Senni. Apita o árbitro, tá valendo pra você! São Paulo e São Caetano, terceira rodada no Paulistão de 2012. É, o São Caetano chegou rápido, olha o chute de longe, raspou a trave do Denis. A boa chegada do Anselmo, carregou a bola, disparou pro gol, ninguém deu combate. E a bola levou muito perigo, observe de novo. Carregou o Betinho, partiu nas costas do Edson Silva, bom lance, saiu o Denis, foi pintado, o gol tá vazio. Betinho perdeu o ângulo, tentou cruzar, o Wellington salva. Que jogo, que jogo! A resposta imediata do São Caetano, olha o Betinho partindo nas costas do Edson Silva. Denis foi pintado, o Betinho perdeu o ângulo, já cobriu o Edson Silva aqui dentro do gol. E no cruzamento o Wellington jogou pra escanteio. E aí a bola do Luiz Fabiano, olha que bom giro, diante do Elis Sabiá, carimbou a trave. Olha a chegada do Diego, Betinho, furou o Moradê e chegou, buscou o canto, jogou pra fora. Estaduais 2012, aqui você é o dono da bola. Fernandinho, lançamento ali pro Luiz Fabiano, boa tabela, Fernandinho, Luiz Fabiano, pintou o gol! Gol do São Paulo! É dele, do fabuloso Luiz Fabiano, levanta o torcedor aqui no Morumbi, que linda tabela com o Fernandinho. Marcação veio toda na bola e o Luiz Fabiano apareceu livre pelo meio, um toque sutil de classe, com categoria, né? Aquela velha categoria de sempre do Luiz Fabiano, Luiz ainda bateu na bola! Aos 16, São Paulo 1, São Caetano 0! Jogada toda interessante, toda boa jogada, uma tabela ali que envolveu pelo menos 3 ou 4 marcadores do São Caetano, velocidade, precisão de passes do Fernandinho e a tranquilidade do Luiz Fabiano, que agora sim, agora tira essa ansiedade em relação à marcação do gol. Tentou pelo meio, Moradei, apareceu livre, a condição é legal, o Dênis saiu, foi pintado, olha o gol! Gol do São Caetano! É dele, de Moradei, na terceira que o São Caetano teve jogador cara a cara com o Dênis, aproveitou. Lá pela direita, a condição era legal, Moradei passou com categoria pelo Dênis e definiu o lance. Na bola, metida pelo Geovane, tá tudo igual! Aos 18, São Caetano 1, 1 para o São Paulo! Linhares, essa jogada do São Caetano tá cantada desde o início do jogo. Fernandinho lançou, escapou, Dênilson tentou bater, tava desequilibrado! Luiz Fabiano reclamou, Luiz pega a bola! Dênilson, Luiz Fabiano, tentou a jogada, trombou, ganhou, levou, bateu, rasteiros, Luiz caiu, soltou e foi buscar! Fernandinho chegava pra tentar aproveitar esse rebote, olha a jogada do Luiz Fabiano, foi aos trancos e aos barrancos ali pelo lado direito! E deu trabalho pro Luiz, hein? Fernandinho, bom passe, tentou a ligação pro Wellington, sobrou o William José! Raspou a trave! De pé esquerdo, um chute forte, rasteiro na característica dele, pega bem na bola o William José, olha só! Numa bola que sobrou na entrada da área, ele quase acerta o alvo! A jogada começou com o Fernandinho, tava atento no rebote o William José! Jogar pelo lado direito aqui realmente não passa pela cabeça! Olha a arrancada do Anselmo, chegou na entrada da área, buscou o canto, o Betinho tava livre! O Anselmo tentou resolver tudo sozinho! Começou lá no meio campo a jogada, olha o Betinho escapando aqui, ó! Ficou livre pelo lado direito, aí o Anselmo tentou colocar, fazer um golaço naquele chamado gol de placa! E esqueceu de olhar pro Betinho que tava livre, o Denis agradeceu e só acompanhou a saída da bola linha de fundo! Bola movimentada pro Marcelo Costa, Giovani por cobertura, Denis! Que defesa! De endereço certo essa bola colocada pelo Giovani, que bela jogada no São Caetano, mão trocada do Denis jogando pra escanteio! Aí você tem toda a trajetória da bola e que defesa fez o Denis! Tá homenageando hoje o sempre titular Rogério Senne! É uma boa opção também pro chute de fora! Olha o Fernandinho, posição é boa, girou! Disparou pela linha de fundo! Apareceu livre o Fernandinho, observe que foi perfeito o assistente no lance, a condição era legal! Saiu tarde, o Preto Costa pra fazer a linha do impedimento! E o Fernandinho calibrou o chute, soltou a bomba, mas ela só raspou a trave e você acompanha! Nove minutos neste segundo tempo! O toque do Giovani, olha de calcanhar, devolução do Marcelo Costa! Giovani partiu pra área, vai sozinho, jogou em cima do Edson Silva! Marcelo Costa, o chute rasteiro e a defesa do Denis! Chegou com perigo o São Caetano! Na próxima terça-feira, no programa do sócio Sérgio Lobo, recebe o esponto à direita do Inter, Valdomiro, no sócio Pergunta, no CT, Jorginho, técnico da Portuguesa, e Edno! Eles respondem as suas perguntas, mande sua pergunta pra ele no Brasil, sóciopremier.com.br e no exterior, pfc.tv! Você viu de novo a boa jogada do São Caetano lá no ataque! Lucas, vai chutar de longe, Luiz! Gol do São Paulo! É a dele, de Lucas! Ele bate no peito! Ele chamou a responsabilidade! E decidiu num chutaço de fora da área, que belo gol! Luiz foi mal pro lance e aceitou o chute forte do Lucas! Lucas! É o cheio de efeito, foi pra rede! São Paulo, 2, 1 pro São Caetano, 32 do segundo tempo! Lucas, põe o São Paulo na frente! É exatamente esse comportamento que a gente cobrava do Lucas! No jogo anterior contra o Oeste, aconteceu a mesma coisa! Ele serviu, serviu, tentou a jogada, tentou o passe, não deu certo, até que ele pegou a bola e falou assim, tá aqui que eu vou tentar resolver! E resolveu, fez um golaço! Tá na frente o São Paulo, olha o São Caetano, agora tenta reagir, tenta fazer aquilo que não fez até agora, nesse segundo tempo! Betinho, na frente da área, bateu o rasteiro em cima do Denis! Tocou, no meio Marcelo Costa, atravessou, levantou Giovani de cabeça, foi buscar Denis! Caiu bem pra fazer a defesa o goleiro do São Paulo, observe! William José, boa jogada, direto! Raspou o travessão e saiu! Estaduais 2012, aqui você é o dono do jogo! Está aí o herói da vitória, o Lucas fez o gol, que decidiu o jogo, ergue o braço, o Elton Orlando aponta pro meio do gramado! Dois para o São Paulo, Luiz Fabiano e Lucas, um em cada tempo, um para o São Caetano, o gol foi de Moraday no primeiro tempo!